A gente vai agora de unidade móvel direto pra Estremões, meu amigo da Dada Maravilha Entregando premiações aí pra galera que participou, boa tarde Dada Boa tarde, boa tarde meu amigo Márcio, estamos ao vivo aqui em Estremões Estamos no bairro União, eu tô na casa da dona Letuzia, Francisca Letuzia Alves Ela que tá inclusive fazendo... Alô, alô meu amigo Guibamelo, boa tarde, boa tarde Guibão, estamos ao vivo no Jardim Lola, São Gonçalo, Bavarante, Rua Geraldo Veríssimo Eu tô aqui na casa da dona Salete de Souza Vásquez A dona Salete participou da promoção, o Papai Noel da 96 FM Casa Mix veio visitar a casa dela, amigo É, Papai Noel na sua casa, o Papai Noel tá por aqui E olha, a gente tá aqui, tô aqui, a dona Salete tá ali Eu vou falar agora aqui com a Guaraciara, Guaraciara é filha da dona Salete, tudo bem Guaraciara? Alô, alô, meu amigo Guibamelo, estamos ao vivo aqui no Pitimbu Olha, o solzão tá forte, o verão chegou, chegou com vontade, mas nem por isso o Papai Noel deixou de vir aqui na sua casa, amigo É a promoção, o Papai Noel na sua casa, é a promoção e a gente tá aqui no Pitimbu ao vivo O ganhador foi o Jean, Jean Souza de Bedeiros, estamos aqui na rua Brasópolis, número 65, Pitimbu Pitimbu, ele tá aqui do meu lado, tudo bem Jean? Tudo bem Jean, me diga uma coisa, você... Alô, alô, meu amigo Guibamelo, Guibamelo, estamos ao vivo aqui no Lula Ruz Olha, é a quarta entrega, o quarto sorteio do Pitimbu Estamos aqui na casa do seu Jerônimo, o pai onde sabe Ele que faz parte do nosso meio, também trabalha e raios, tudo bom, Jean Souza? Tudo bem? Alô, meu amigo Guibamelo, Guibamelo, estamos aqui na promoção, o Papai Noel na sua casa Olha, a quinta entrega, o sorteio foi aí no começo da semana, a galera fazendo uma festa enorme O Papai Noel tá aqui, é, o Natal já passou, mas o Papai Noel não deixa pra o ano que vem, não Ele vem mesmo resolver aqui, ainda na hora, eu tô aqui na casa do Luiz, Luiz Pedro da Silva, tudo bem Luiz? Tudo bem Luiz foi depostar o cupom, depostou quantos cupons, não? Seis, seis, por favor Luiz foi depostar o cupom, 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 dep